Uma cesta de café da manhã lindona, mas na verdade pra decorar um café da manhã pode ser uma cesta, pode ser também um café na cama, pode ser várias coisas aí que você quiser. Pra você presentear com uma pessoa muito amada, que pode ser seu namorado, namorada, amigo, amiga, familiar, tá super fácil de fazer e eu vou mostrar pra vocês todo o processo agora. Como tudo que eu faço por aqui, você vai ter um link aqui no box de informações onde você pode baixar esse material e montar uma cesta igualzinha aí na sua casa. Como eu falei pra vocês, não precisa ser exatamente uma cesta. Eu já fiz outros cafés da manhã aqui no YouTube e pode ser, por exemplo, uma mesa montada como eu fiz aqui no dia dos pais. Ou pode ser também um café da manhã na cama, você pode montar uma bandeja bem legal e levar aí pra surpreender essa pessoa, como eu fiz no dia das mães. Vai e taca. Então, eu vou ensinar vocês a montarem essa cesta aí. O primeiro passo que você vai fazer é baixar o material e imprimir pra montar. Como eu falei, o link tá aqui embaixo, você vai passar lá no blog e baixar. Uma parte desse kit é gratuita e outra parte é paga. A parte gratuita é essa página com todas essas tags e com ela você já pode montar alguma coisa bacana. Mas se você quiser montar uma coisa bem completinha assim, com as caixinhas e todas as tags, todos os itens mesmo, você paga 4 reais e consegue baixar todo o material. Então você faz essa primeira etapa e depois que você baixar, você vai imprimir o seu material. Gente, tem umas maritacas, não sei se vai estar dando pra ouvir no microfone, mas continuemos. Você pode imprimir em qualquer papel de alta gramatura que seja compatível com a sua impressora, que são os papéis mais grossinhos. Quanto mais grossinho, mais bonito, mais firmezinho vai ficar assim, eu uso papéis fotográficos, minha impressora é jato de tinta. Pega o modelo da sua impressora, pesquisa no Google, vê qual que é o papel indicado pra ela. Depois de você imprimir, é só recortar tudo. Esse kit tá super fácil de montar, eu vou começar pelas peças mais, assim, que tem mais etapas, que são as caixinhas. Então aqui com essa caixinha já cortada, a parte da frente tem esse quadradinho aqui que é vazado. Aí essa parte você pode fazer cortando com um estilete e uma régua. E você pode usar esse estilete também pra fazer os vincos. Os vincos, todo lugar que tiver marcação de linhas pontilhadas, é onde você vai precisar fazer uma dobra. Pra facilitar essa dobra, você pode vir com o estilete passando bem de leve por cima com a régua. Porque depois, olha só, fica bem facinho de dobrar e a dobra fica com uma quina bem bonitinha. Outro detalhe também dessas caixinhas, que tem essa parte vazada, né, que é pra aparecer ali a comidinha que vai dentro pra ficar bem bonito. E aí, você pode colocar um acetato pra tampar isso aqui. Acetato é um plásticozinho, né, transparente, assim, que você encontra em papelarias. Um jeito fácil também de você encontrar é porque tem esse acetato mais fininho dessas transparências. Uma coisa antiga aí, os mais velhos vão saber o que é a transparência. Você já viu a apresentação com transparência? Não. Pois é, eu já peguei, porque a Sueli é meio mais maldinha que eu. Não, é. Mas eu já peguei na escola, quando eu era criança, apresentação com transparência. Então, isso tem em papelaria. Mas, se você não encontrou, tá difícil, chá e não quero, não tem problema, você pode deixar ele vazado sem nada. Só que a comidinha que vai dentro tem que estar no pacotinho. Agora é só a gente vir dobrando as abas, tudo pra dentro. E a gente começa colando essas quatro abas aqui. Agora que eu colei as quatro abas, essa aba aqui branca, a gente cola pra dentro, assim. Aqui tá prontinho. É só você fechar. E é isso, a caixinha já tá praticamente pronta. No caso, você pode decorar ela com alguma coisa. Tem várias tags no kit, como vocês viram. E aí tem essa tag aqui, escrito feito com afeto, que eu acho que ela vai combinar aqui com a caixinha. Então, eu vou colocar aqui, se vocês gostarem, vocês fazem aí também. E aí eu vou colocar ela mais em pezinha. Pra isso, eu vou usar a fita banana. Fita banana é uma fita que tem uma espuminha dentro pra ficar mais alto. Então, se você não tiver, você pode pegar qualquer coisa mais altinha, um pedacinho de papelão, uma espuminha, qualquer coisa. Cola ali entre as partes e vai ficar mais alta a sua tag. Aí é só colocar a sua comidinha dentro. Agora a gente vai pra caixa milky. E da mesma forma que a outra caixinha que eu acabei de fazer, ela tem esses dois espaços vazados, que você pode colocar um acetato ou não. Eu vou colocar aqui. Agora, a gente vai dobrar tudo pra dentro. Você vai ver que lá no seu molde tem várias linhas indicando onde é que a gente vai fazer as obras. É só dobrar. Aqui a gente tem um triângulo e esse aqui a gente vai dobrar pra fora assim, ó. Que na hora que a gente for fechar a caixa, vai precisar tá dessa forma. Agora a gente vai colar fechando assim. Aqui no fundo, a gente cola essas abas pra fechar. Aí aqui, olha, quando a gente vai fechar a parte de cima da caixinha, como eu mostrei pra vocês aquele vinco pra dentro, ela já fecha assim, tá vendo? Agora aqui, pra fechar a caixinha, você pode fechar de várias formas. Você pode vir só com um adesivo. Você pode fazer dois furinhos e passar um cordão, fazer um laço. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar dois prendedorzinhos e colocar aqui, dessa forma. Da mesma forma que a caixinha anterior, ela já tá pronta, mas você pode decorar ela se você quiser. E pra isso, eu deixei uma tag escrita feito com amor, que essa tag você pode usar em outros lugares do kit, ou você pode aplicar nessa caixinha. Eu vou aplicar ela bem aqui na frente. Você pode colar direto ou usar uma fita banana pra dar relevo, como eu tô fazendo aqui. Tá prontinha. Pras banderolas, a gente vai pegar um cordão, dobrar a aba e colar. Aí, é só você fazer igual com todas as outras banderolas. E ficou assim. Essas duas banderolas aqui, eu vou aplicar elas num canudo. Fica assim. Esse cartãozinho aqui, eu vou juntar os dois, fazer um furinho aqui. Vou passar um cordãozinho dentro e fazer um laço. Prontinho. Lembra de escrever sua mensagem dentro. Essa tag aqui, que é uma tira pra envolver, né? Você pode envolver qualquer coisa. Caneca, garrafa, caixinhas, coisa de comer. Aqui eu vou colocar num bowl, né? Vou mostrar pra vocês já. Mas o que eu queria dizer? Tem essa abinha aqui, que ela serve pra você colar atrás de alguma coisa. Porém, por exemplo, agora eu vou usar sem essa abinha, né? Que eu vou aplicar ela toda colada assim, pra vocês vão ver como. Então, eu só vou remover ela. Aqui eu tô com uma tigelinha com frutas. E vou colar aqui. E agora todas as outras tags você vai aplicar como você quiser. Eu vou aplicar aqui e vou mostrar pra vocês enquanto eu estiver montando a cesta. Corta pra lá. E agora a gente cortou, na verdade, pra cesta já montada. Eu ia montar mostrando pra vocês, mas aí eu e a Sueli, a gente tava aqui organizando as coisas e acabou que... Fez uma surpresa pra vocês. É uma super surpresa, gente. Porque assim, a gente foi montando e já tava ficando tão bonitinho. Falei assim, não, vou mostrar já montada pra elas. Porque assim, não tem muito segredo. Na verdade, agora você vai compor aí com a cesta que você tiver. Lembrando que você pode fazer com aquela cesta de alcinha, com uma caixa, com essa cesta de baúzinho assim, como eu fiz. E também que você pode fazer, não precisa ser uma cesta. Pode ser um café na cama, pode ser um café numa mesa, como eu já fiz aqui antes. E aí eu vou mostrar pra vocês como ficou, na verdade, né? As caixinhas que eu já tinha feito, né? Que tem essa daqui, a caixa mil, que a outra eu já coloquei ali biscoitinhos dentro, né? Essa com biscoitinhos, a outra com cookies. Aqui no bolo eu coloquei essa tag por cima. E aí eu coloquei essas dos canudinhos aqui pra decorar. Essas redondinhas aqui eu coloquei nas canequinhas aqui na frente. O cartãozinho tá aqui no ladinho. Essas outras tags também, né? Que coloquei por cima. Essa outra nesse potinho. Então a ideia é essa. Que você vai e pega aí o que você for servir mesmo. E decora da melhor forma possível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like nesse vídeo. E pega esse link, manda pras suas amigas que gostam de fazer essas coisas. Pra elas fazerem aí de surpresa, pro namorado, pra namorada, pra qualquer pessoa, né? Até mesmo pra você, quem sabe, né? Tipo, amiga, eu quero uma dessa no meu aniversário. Tá, amiga? Tá, amiga? Tá, amiga? Olha pra essa aqui e fala corretamente no site. Ela ignorou, vocês viram? Não, gente, não é isso não. Meu aniversário tá chegando. Então é isso. Corre aqui no blog pra baixar o seu e montar. Depois eu quero ver. Me marca lá no Instagram, arroba Chai Moraes. Cadê como é que ficou a sua cesta. Tchau.